Você está querendo comprar um processador novo ou um notebook novo e não tem ideia por onde começar? Então vamos falar um pouquinho sobre como escolher processadores e qual o melhor modelo para você. Saber se o processador do seu computador é bom ou não já foi uma tarefa bem mais fácil. Até o ano de 2005, a Intel e a AMD lutavam para conseguir processadores cada vez mais potentes através de ganhos de frequência ou velocidade do clock, como é chamado. Se o equipamento tinha 2 GHz de frequência, por exemplo, certamente ele era melhor do que o de 1,5 GHz. Então fácil, né? Se eu olhava lá a especificação, acabou, o meu é melhor que o seu. Beijo, abraço, vamos embora. Mas como a vida é uma caixinha de surpresas, a Intel chegou em um limite físico de 3,8 GHz, onde o gasto energético e a quantidade de calor criada pelo processador para cada avanço de frequência tornava inviável seguir dessa forma. Isso porque ia sair muito caro manter um processador energizado e frio acima de 3,8 GHz. Para vocês terem uma ideia, na época, esse processador que eu comentei consumia 115W por hora. Processadores desktop bem potentes atualmente gastam mais ou menos 57W, metade do que era. Um Core 5 mediano gasta apenas 35W e um processador automatizado para notebooks gasta cerca de 15W. Então eles tiveram que crescer por outro lado, são bem mais eficientes. Essa evolução só foi possível através da adoção da tecnologia de multiprocessadores, que foi iniciada com a linha Paint 1D na mesma época, lá em 2005, e que seguiu com a criação da microarquitetura Core, que também dá nome aos novos processadores da Intel, o Core 3, o Core 5 e o Core 7, que são os modelos que a gente vai falar hoje. De lá pra cá, passamos por várias microarquiteturas, mas os processadores Core 3, Core 5 e Core 7 se tornaram a primeira linha da empresa, presentes na maioria dos computadores e notebooks atuais. Mas afinal, qual que é a diferença entre eles? É isso que a gente vai falar aqui hoje. O primeiro deles é o Core 3, que é a mais básica das opções. Abaixo dele temos alguns modelos, como o Celeron e o Pentium Dual-Core, que são bem fraquinhos. No geral, um Core 3 conta com dois processadores físicos, e é conhecido como Dual-Core, e pode trabalhar com mais dois processadores digitais, tecnologia que a Intel chama de Hiper-Threading. É como se cada um dos processadores reais pudesse se dividir em dois, criando um pad-core digital. Processadores com essa função têm um rendimento até 30% maior do que os que não têm, então é um bom adicional. A memória caixa é entre 3 e 4 MB, e já ajuda a rodar softwares mais pesados do que versões anteriores desse processador, enquanto o gasto energético chega a um máximo de 51 watts. Esses são processadores baratos e úteis, já que podem chegar até 32 GB de RAM. Os modelos Core 5, por sua vez, geralmente já contam com quatro processadores, trabalham com uma memória caixa entre 3 e 6 MB, e dependendo se ele é notebook ou desktop, o seu gasto energético varia entre 15 watts e 91 watts. Além de ser uma linha de processadores mais versátil do que a anterior, a grande diferença do Core 5 está no surgimento da função Turbo Boost, que melhora a performance de forma temporária. Pelo nome parece algo complicado, mas é fácil. Em momentos em que você precisa de um processador melhor, como na renderização de um vídeo ou numa cena mais pesada de um jogo, o processador vai além do limite dele, realizando pequenos incrementos de frequência que fazem com que ele gaste mais energia e esquente mais. Mas é claro, que entregue o que precisa. Não dá pra ficar usando essa função sempre, mas em pequenos momentos onde o computador está precisando, ele usa essa função. E é por isso que os modelos da Intel geralmente entregam uma performance boa, se comparado com os modelos da AMD, que normalmente ganha nos mais baratinhos, mas não lá nos mais potentes. Ah, além disso, esses modelos contam também com placa de vídeo integrada que tem melhor rendimento do que o Core 3 e que aceitam 64GB de RAM nos modelos de maior rendimento. Uma dica é, se você está montando um computador para jogos, os processadores dual-core de maior clock são preferíveis, enquanto para renderizações de vídeo, imagens ou 3D, um processador quad-core é a opção, já que ele consegue dividir as tarefas. Ele vai renderizando ponto por ponto e cada core renderiza um ponto. Sabendo disso, dá pra dizer que os processadores Core 5 suprem a necessidade da maioria do público. Se você precisa de algo mais específico, tem a linha Core 7. Estes são os processadores top de linha da Intel, quer dizer, não é top, 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 porque tem uns Intel Xeon de 2 mil dólares que são tipo, pah, meu Deus, que processador incrível. Mas eles chegam muito perto, já que apesar da maioria dos modelos mais conhecidos de 7 serem quad-core, o modelo mais potente dele é um decacore de 25 MB de memória cache. É poder demais para um processador só. De qualquer forma, a linha Core 7 é a mais cara entre as analisadas, afinal ela entrega o que existe de melhor para cada um dos segmentos. Existem processadores de baixo consumo e com rendimento menor para notebooks, equipamentos intermediários para quem precisa de um pouco mais de desempenho e processadores super potentes com quatro espaços para memória RAM e tudo que um profissional hardcore precisa e pode pagar. Então ele é bem maleável e com o melhor de tudo. Para o consumidor comum, no entanto, a evolução perante um Core 5 não é tão grande assim. Então vale a pena ficar de olho na relação preço-desempenho, porque eles são mais caros sim. Vamos colocar então os processadores na Intel em um panorama geral, pensando em sua capacidade de processamento. Do lado esquerdo, começamos com a linha Celeron, que tem o pior desempenho, mas é também uma das que menos gasta energia, além de ser a mais barata. A linha Pentium vem logo depois, com velocidade de frequência parecida com a do Core i3, mas com uma memória cache menor, de 2 MB. Temos depois as três linhas comentadas no vídeo, e por fim os processadores Hi-End da Intel Xeon, que ficam acima das mil dólares e, é claro, são para usos extremamente específicos. É aquele melhor top, top, top que a gente falou lá. Ainda temos a linha M de processadores para notebook, que contam com um gasto energético de menos de 5 watts por hora, que garante maior tempo de bateria. Infelizmente, eles ficam um pouquinho abaixo dos modelos comuns de Core i3, i5 e i7. A linha Atom é para celulares e tablets, enquanto a linha Quark para a internet das coisas, e a Itânio para servidores. Sabendo disso, o importante é escolher um modelo atual, e que reflita suas necessidades. Para isso, é legal entendermos como funciona a nomeação dos processadores lá da Intel. O primeiro número que aparece depois do nome dele, reflete a geração do processador. É bom possuir sempre o modelo mais atualizado. Agora, no final de 2016 e começo de 2017, a gente está passando da sexta para a sétima geração. Então, o comum mesmo é encontrar modelos de sexta, no máximo quinta geração. Vocês estão vendo aqui na tela as nomenclaturas utilizadas pela empresa, então basta checar qual que é o seu uso, se é para jogo, se é para notebook, e encontrar o modelo para você na descrição. Aliás, se você já está interessado em alguns modelos de processador, e não sabe qual é o melhor, tem um site chamado CPU Benchmark, que dá uma nota para elas, e que também vai estar na descrição. É só olhar lá, comparar os dois modelos, e ver qual é o melhor para você. Eu realmente espero que com todas essas informações, você se sinta bem mais preparado para escolher um processador, um computador, um notebook, sabendo se ele vale a pena ou não. Então, se você gostou do vídeo, curte, deixe um comentário aqui para a gente, que eu fico mó feliz quando eu recebo comentário, falando se foi bom, falando se não foi, se faltou alguma informação. Compartilha com quem está com a mesma dúvida, e é claro, se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo novo toda terça e quinta, e a gente está se esforçando para trazer coisas novas e interessantes para vocês. Então é isso, e até a próxima! Sabe o que ia ser legal? Quando você desce o zoom, eu tivesse a manha de, tipo, você deu o zoom, tá meu c***, sabe assim? Tipo, você dá o zoom no meu olho, tipo assim, você está olhando para mim, aí você dá o zoom, aí tipo, que porra é essa? O que você vai fazer? Pau! Não, só está valendo quando você apertar o botão, né? Simpático, simpático. Simpático! E aceito até 64GB de RAM nos modelos de maior handmade. Mas eu tenho um blooper. Meus vizinhos estão, tipo, mas é também uma que menos gasta energia. Volta que eu... Então é isso, e até a próxima, gente. Até o próximo vídeo. Beijo. Pode mandar beijo? Além de ser a mais Michael Jefferson. Então pode parar agora.